Na edição recorde de brasileiras inscritas, elas também estão segurando o Brasil no quadro de medalhas. A delegação brasileira em Paris tem 122 homens e 153 mulheres. É a primeira vez que temos mais mulheres do que homens representando o Brasil nos Jogos Olímpicos. E eu não falo só de quantidade, mas de qualidade. Das nossas 14 medalhas conquistadas, 9 são com mulheres, 1 com equipe mista e 4 com atletas homens. Mas nem sempre foi assim. Somente em 96, primeira vez que brasileiras medalharam, as mulheres do Brasil tiveram um índice de participação no quadro de medalhas maior do que o percentual delas na delegação. Elas conquistaram 36% das medalhas do Brasil, mas representavam apenas 29% da equipe. Neste ano, para termos de comparação, as mulheres representam 55% da delegação e a participação no quadro de medalhas até o momento é de 69%. Isso sem contar a medalha que a gente já tem, mas não sabe se ouro e prata, né? No futebol feminino que a gente vai ficar sabendo no sábado contra os Estados Unidos. E hoje também vamos em busca de uma vaga na final com as gurias do vôlei, né? Lá em GZH tem um material bem bacana feito pelo repórter Walter Júnior, contando essa trajetória das mulheres brasileiras nos Jogos Olímpicos. Os ouvintes podem conferir no site ou o aplicativo de GZH. Beleza, beleza. Não só em número, mas em qualidade a participação das mulheres brasileiras nos Jogos Olímpicos, garantindo para o Brasil as maiores conquistas até aqui. Muito bem-vindas desde 96 ao quadro de medalhas das mulheres com participação cada vez maior e mais vencedora, né? Refletindo, aliás, a participação da mulher em todos os segmentos da sociedade, onde as mulheres se estabelecem cada vez mais com sucesso, com competência e com qualidade.